E aí, o outro lado do rio! Tô vendo, eu aguento dele! E aí, o outro lado do rio! E aí, o outro lado do rio! E aí, o outro lado do rio! Tô vendo, eu cuido dele! E aí, o outro lado do rio! 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 E aí, a gente! É o primeiro um! É um sério! Tem um peixe também! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Valeu, Jack! Fica no chão! Fica no chão! Fica no chão! Vai se puxar! Fica no chão! Ainda estão vindo! Cara, eles não querem a gente naquela mina! Fica no chão! 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 Fica no chão, topé! Fica no chão! Fica no chão! Fica no chão! Valeu, Neto. Avançando. Ah, Neto. Tem um Saiyan. E tem um Bastion também. Ah, Neto. Ah, Neto. Kate, o outro lado do rio! Tô vendo. Eu cuido deles. Tchau. 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 Bom trabalho, Jack. E tem um Sion, e tem um Bastion também! Errutei um! Estou acertando! Estou acertando! Acabem com aquele Bastion! Estou acertando! Armadilha de choque! Estou acertando! Ataquem o Bastion! Estou acertando! A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Ainda estão vindo? Claro, eles não querem a gente naquela mina. A CIDADE NO BRASIL 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 Estou vendo. Eu cuido deles. Ah, está com o friozinho? Ah, está com o friozinho. Ah, merda! Tem um Sion! E tem um Bersin também! Vixi... Kate, o outro lado do rio! Estou vendo. Eu cuido deles. Jack, armadilha de choro. Afoguei outro! A CIDADE NO BRASIL Ah, merda! Tem um Sawyer! E tem um Bastian também! Tá, tacou um friozinho? Ah, merda! Kate, o outro lado do rio! Tô vendo! Eu cuido deles! Ah, merda! Mostra! Jogue! Parece morto pra mim! Valeu pela Cisenca, tac! Ah, merda! Tem um Sawyer! E tem um Bastian também! É 1,ル? Jo... A people... Ah, eu estou! Jack, germabeule deux Charles! Uh huh? I tudo bem? O que é isso? Aparece o vassal! O que é isso? Bom trabalho! Bom trabalho! Acabem o Ateniverso! Você já era! Lançando granada de fragmentação! A vencer! 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 O outro lado do rio! Tô vendo! Eu cuido deles! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Você já era. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Peguei eles. Armadilha de choque. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Kate, o outro lado do rio. Tchau, tchau. 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 Pega! Acabem com aquele pecho! Zack, pega! Fica no chão! Fica no chão! Sem gelo pra pisar! Ainda tão vindo! Cara, eles não querem a gente naquela mina! Valeu pela assistência, Jack! Jack, armadilha de choque! Prontos! Beleza! Peguei eles! Obrigada, Jack. Peguei eles! Precisa levantar! Estou chegando! Legal, Jack. Armadilha de choque! Você já era! Alguém vem até aqui! Um bajudinho aqui! Estou aqui, Delta. Concentrem os tiros no desto! Alpha Storm! Acabem com aquele Batson! Você já era! Alpha Storm! Lançando granada de fragmentação! Lançando granada de fragmentação! Clecu que! Beleza! Acabou! Aí deve dá pra usar o elevador. Bom trabalho, Jack. Ok, vai servir. Ok, vai servir. Ok, vai servir. Ok, vai servir. Esse era aquele acampamento dos forasteiros. Lina, Norsko, aposto que eram daqui. Você pode estar certa, mas isso significa... Significa que vamos ter problemas pela frente. O que tem aqui? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Kate, onde você vai? Temos que olhar a mina. Se o que a Lina e o Nusco disseram for verdade, esse lugar foi dizimado. Fiquem atentos. É, com certeza eles lutaram. Estão com tudo para pedir, mas não tem cordos. Pois é. Estão com tudo para pedir, mas não tem cordos. Vamos abrir isso aqui. Eu pensei que a gente soubesse a localização dos forasteiros, mas faltou achar um monte. Como? A maioria dos forasteiros não quer ser encontrada. Muito menos pela CGU. É melhor achar eles do que eu sou agora. A maioria das forasteiros. A maioria das forasteiros. A maioria das forasteiros. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.